Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityurma Mritan Gamaya Muito bem, 21, yes Estamos chegando a uma certa maioridade Bem-vindos à série Jyotusha Namastê Vídeo 21 Se você quiser assistir ela lá desde o início Acessa essa playlist Jyotusha Namastê A gente aqui está chegando na nossa oitava Nakshatra A constelação lunar A gente estava falando no vídeo Uns dois, três vídeos anteriores da Punarvasu Que é essa que está aqui Ela estava na transição Punarvasu A transição entre o signo de Gênesis que está aqui para trás E a gente falou dos três primeiros graus e vinte minutos Do signo de Câncer Que estava ainda dentro dessa Nakshatra Era um quarto delas Então aqui está o signo de Câncer Com suas nove fatias Essa Nakshatra de Puxa Ela talvez seja a mais canceriana de todas as cancerianas Porque ela pega bem em meio da energia de Câncer E é onde essa energia fica mais estável e mais reconhecível Não que ela seja o melhor ou o pior Ela é apenas uma energia mais estável dentro daquela Nakshatra Dentro daquele signo Bom, então A entidade mitológica relacionada a essa Nakshatra É uma forma que também é um outro nome de Júpiter Brihaspati Que está muito relacionada ao conhecimento espiritual A santificação daquilo que é rotineiro Então uma pessoa que tem ou ascendente, ou lua, ou astros aí Vai buscar fazer com que tudo que ele faça Que essa pessoa faça Seja santificado, seja pleno O símbolo dela, mais comum de você encontrar na internet É a teta de uma vaca Que envolve a ideia de nutrição Onde o leite, ele é dado de uma maneira, digamos assim Indiferente e geral Todo mundo pode, digamos assim E mamar nas tetas de Puxa Porque Puxa se sente com o dever existencial de nutrir as pessoas Essa é uma Nakshatra normalmente muito devota Por conta do atributo do lua, de câncer Essa é uma Nakshatra muito com sentimento de dever Porque o astro regente dessa Nakshatra é Saturno Que envolve essa noção assim Não quero fazer, mas tenho que fazer, vou lá e faço Não é uma questão de gostar ou não Então aqui tem dois aspectos que parecem ser contraditutados O gostar de fazer, independente de ter que fazer ou não Que é da lua E o ter que fazer independente do gostar Então essas pessoas, elas convergem uma energia muito decidida na missão delas É importante fazer, eu sinto que eu tenho que fazer Eu sinto que eu tenho que fazer porque eu gosto Eu sinto que eu tenho que fazer porque eu sinto que eu tenho que fazer Então essa é uma energia muito coerente no zodíaco É um lugar de muita sustentação E um lugar de muita estabilidade Porque eu unho o querer e o dever E isso não é uma coisa muito simples de acontecer Essa matemática não é tão recorrente Vamos colocar dessa forma Tem alguns lugares do zodíaco Bom, então Essa Nakshatra, ela está muito voltada A essa busca espiritual de uma maneira muito decidida A ideia é de nutrição Daquilo que precisa ser feito E não exatamente só daquilo que é confortável Se antes a ideia era o retorno à casa No Ponarovasu Aqui a ideia é mais do que se sentir de volta à casa É como um lugar onde a pessoa precisa de um tempo Um estaleiro Para se preparar para um novo lugar na vida Então é um lugar de transformação interna É um lugar de fazer com que as coisas que precisam ser feitas Possam ser feitas Tenha o tempo, tenha o dinheiro Tenha a casa, tenha a comida Tenha patrocínio Tenha tudo que a teta precisa dar Alimenta aquele processo De fazer com que a pessoa seja recapacitada Em empreender algo novo Muitas vezes esse algo novo Voltado a uma característica muito forte É a ideia de uma busca espiritual Pessoas com lua ou com ascendente Ou com astros muito fortes no mapa Nesse lugar, o tema da espiritualidade Dificilmente vai dar para fugir Porque essa é uma Nakshatra Bastante voltada À realização de um dever espiritual E não só o reconhecimento dele Ou chegar e descansar um pouco Como era o Punarvasu O Punarvasu já existia Esse componente espiritual vindo Mas ele ainda estava um pouco incipiente Quando ele chegou em câncer No primeiro padar ele começou a explodir E nesse lugar aqui em Puxa Ele está se estabilizando Aí Aqui estão os nove nonos de câncer Um nono estava na Nakshatra anterior Outros quatro nonos vão estar na última Nakshatra E esses daqui eles vão estar com os signos de Leão Virgem Libra E Escorpião mais ativos Eu esqueci de desenhar por cima Porque agora eu estou tentando estabelecer um código de cores Mas vamos ver se isso funciona Leão é governado pelo Sol Ao longo do tempo isso vai ficar mais claro Virgem é governado por Mercúrio Que é o mesmo símbolo de Vênus com uma lua em cima Libra é governado por Vênus E Escorpião é governado por Marte Então aqui a gente tem uma prevalecência Tanto do elemento de fogo Do Sol Quanto do elemento de fogo Do Ares Quanto do elemento de água Do Elemento de água Aqui De Vênus E elemento de Vento do Mercúrio Então aqui a gente tem uma Nakshatra Muito transformadora Muito voltada A Uma Presença Mais forte Em que as coisas possam acontecer Em termos dos elementos densos A gente tem Que o signo de Leão É de fogo O signo de Virgem é de terra O signo de Libra é de vento E o signo de Escorpião é de água Mas essa classificação dos elementos Sem considerar como é que estão os astros ali Acaba deixando Uma coisa muito monotônica Eu já tinha apresentado Esse atributo aqui antes Mas aqui embaixo Está em relação ao astro E não só em relação ao signo Então a gente tem que meio que fazer O meio do caminho Para ver por exemplo Fogo Com fogo vai dar bastante fogo Terra com vento é diferente Bom Então a gente agora vai falar Desses padais Que é Digamos assim A grande vantagem De se olhar para Nakshat É ter Dentro de um signo Três graus e vinte Muito específicos Do que aquela personalidade vai trazer Ainda que todos Esses treze graus e vinte Como todas as Nakshat Elas sejam Elas expressem Uma tendência maior Na vida da pessoa E a pessoa consiga se reconhecer Nem todo mundo Que nasce na mesma Nakshatra Vai ter Exatamente O mesmo micro ajuste E esse micro ajuste Ele é muito mais percebido Para aquelas pessoas Que conhecem Pessoalmente Assim Muito proximamente A pessoa Quando eu estou conversando Com as pessoas Sobre o De outras telas E etc Eu normalmente falo Sobre a implicação Do signo A implicação Na Nakshatra E a implicação Dos padais E isso é muito legal Porque Às vezes Num lugar Na Nakshatra A posição Do Saturno E do teu Lua Está favorável Mas No teu sol Que está aqui na Nakshatra 1 É bem diferente E às vezes faz com que Na tua vida social Você tenha um resultado Legal Você possa ser Bastante conhecido Mas assim Num ambiente muito Microscópico Íntimo Daquele setor da vida Daquela casa Aquele resultado Não possa ser tão Perfeito Então Essas três Níveis de análise E esses três Astros regentes Aqui no caso Vai ser Lua como Do signo de Câncer Saturno como Esse Pedaço De 13 graus e 20 Dentro do signo De Câncer E aqui Sol Mercúrio Vênus E Marte Então Acaba sendo Uma Uma relação Integrada De uma maneira Onde resultados Que muitas vezes Podem parecer esquisitos Na vida A pessoa Passam a fazer sentido Vamos lá Então Nesse primeiro quarto Nesse primeiro padar A energia do leão Faz com que Esse reconhecimento Esse Esse aspecto De nutrir E fazer com que As coisas sejam Mais Acolhedoras E etc Sempre busca Um reconhecimento A característica Do leão É assim Existo Para ser reconhecido Se não sou reconhecido Minha existência Não dá tanto sentido A gente vai ver isso Nos próximos signos Mas A ideia aqui é Quer nutrir a sociedade Beleza Quer fazer Uma melhora social Ok Mas naquele lugar O sol O sol O sol também tem Esse aspecto De que tem que ser Verdadeiro Então Informadores sociais Que busquem a essência Verdade O fundamental De algo E setores governamentais De amplo espectro De desenvolvimento social Porque a mistura De sol e saturno Acaba tendo Esse impacto De que Tem muita chance Da pessoa Ter interesse Em trabalhar Pelo governo Mas aí Depende de qual Casa Vamos para o segundo Padá Que é com a energia De mercúrio Atuando de uma maneira Mais fina Mais sutil E aqui a ideia É principalmente Cuidar da saúde Das pessoas Cuidar Da fala Das pessoas Cuidar Para que as pessoas Possam ter Um corpo Saudável Fisioterapia Etc E tal Esse é um lugar Que vai Por exemplo Uma enfermeira Vai querer ser Dola Vai ser Parteira Vai procurar Estar muito próximo Conhecer os sentimentos Se for um nutricionista Vai ser um nutricionista Mais natureba Querendo fazer Com que a pessoa Tenha o mínimo Cuidado e detalhes Como o signo de virgem Se for um cozinheiro Vai ser um cozinheiro Bastante minimalista Voltado para os detalhes Etc Sempre com a energia De buscar a saúde Essa combinação De Vênus Saturno e Lua Converge Para buscar a saúde No caso Do terceiro padá É A energia Artística De Vênus A energia Socializante De Libra Aparece De uma maneira Mais Evidente E também Através Do refinamento Do luxo Não basta Só ser arte Precisa ser Elegante Precisa ser Refinada Então essa pessoa Vai adorar usar Palavras assim Refinada Elegante E também Generoso É uma palavra Que vai procurar Aparecer aqui Por fontes Essa mistura Entre a Lua Vênus E Saturno É uma pessoa Com uma capacidade Muito grande De relação social Muito projetada Socialmente Embaixadores De fundos De projetos sociais Tipo um Didi Da Unicef Artistas Com fundo emocional Muito grande No seu processo Criativo E Organizadores De reuniões Filantrópicas Tipo os Kennedys E etc Sempre ajudando Gente com muito Dinheiro Para fazer impacto Na sociedade O quarto Padá Ele vem com a Energia De Escorpião Mais ativa Com a energia De Marte Essa é uma energia Um pouco mais Intensa E muitas vezes Um pouco Desequilibrada Por conta Da ideia De fazer com que As coisas Tenham que acontecer De uma forma Muito Para agora E muito Impactante O Marte Aqui Ele No signo De escorpião Ele está muito Voltado à ideia De ir profundamente Até o último Detalhe das coisas Não conseguir Fazer com que A gente tenha Nada que seja Perdido em termos De detalhes Então nesse lugar Ele pode Tanto ser um Mergulhador Como um Mergulhador Emocional Procuram ser Expertes E nos últimos Detalhes Assim E terapeutas Com uma característica Mais no proibido Mais relacionada A sexualidade Tabus E essas coisas Então aqui A gente tem Uma breve Apresentação Dessa Nakshatra Eu sei que É muita informação Mas fica calmo Isso é só O primeiro round Depois a gente Vai fazer isso Ao longo do tempo Com mais Por memórias Mas a primeira vez É assim Para dar uma Liquidificada Na cabeça Beleza? Vamos para a próxima Repare-se para o incrível Mundo do Diotes Envie e-mail E vamos nessa Namastê Tchau 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 Tchau